A gente está vendo Simone Ferreira, agente de registro, ela vai falar sobre uma ferramenta, entre aspas, um pouco nova, que já está no mercado há 12 anos e facilita a vida de muitas pessoas, sendo elas físicas ou jurídicas, não é mesmo Simone? Simone, seja bem-vinda ao A Casa Sua. Obrigada, Mari. Eu que agradeço pela oportunidade de estar vindo aqui falar para o pessoal, para eles entenderem um pouco de como funciona o certificado digital, que já existe há bastante tempo, porém agora sim é uma ferramenta que está sendo absurdamente utilizada, porque a plataforma digital tomou conta, quase todos os sistemas hoje já são digitais. Certo. E fala para a gente entender um pouquinho o que seria o certificado digital, Simone. Então, Mari, o certificado digital, ele é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para acessar as plataformas que são digitais, por exemplo, os sistemas do governo, a Receita Federal, o sistema do IBAMA, até mesmo do Corpo de Bombeiros, alguns órgãos, por exemplo, o CREA, o CRC, todos são plataformas digitais, né? E você utiliza essa chave, porque o certificado nada mais é do que uma chave codificada, né, para acessar essas plataformas. Certo. E quem que pode fazer? Pessoas físicas e jurídicas? Sim, tanto pessoa física quanto jurídica. Depende muito da finalidade, né, que o certificado está sendo feito. As pessoas físicas, né, os profissionais liberais, né, utilizam, por exemplo, o médico utiliza para ele assinar a receita para o paciente. O pessoal que trabalha na imobiliária para assinar as transações de compra e venda, consórcio, bancos para assinar a abertura de conta. Na hora da abertura da empresa, né, da Constituição, aquela parte inicial ali, onde é feito o registro na junta comercial, também é feito com o certificado digital de pessoa física, depois vem o jurídica, mas o primeiro é a pessoa física. Que bacana. E olha só, o que que facilita? Conta pra gente. Olha, o certificado, ele veio no intuito de dar segurança e de facilitar a transação das informações, né? Hoje, por exemplo, o governo utiliza o certificado, os contadores, eles têm acesso direto à plataforma do governo. Uma alteração que antigamente você demorava 10 dias para fazer, hoje com o certificado digital você faz na hora, entendeu? Então, é assim, o contador, através do certificado, ele pode acessar a plataforma da receita, fazer uma alteração, uma alteração no nome da empresa, enviar alguma informação para o governo instantaneamente. Coisa que até alguns anos atrás era feita através de protocolo, você ia lá, agendava o atendimento, entregava, demorava tipo 5, 6 dias para você ter um retorno daquela solicitação e hoje isso é feito na hora, pelo certificado digital. Olha aí, gente, o que a gente pede hoje, a gente precisa é facilidade, não é mesmo? Com certeza. Olha só, Simone, qual o ponto principal do certificado digital? Olha, o ponto principal do certificado digital é justamente essa agilidade que ele traz, essa segurança também que ele apresenta. Às vezes as pessoas, assim, eu estou falando da minha experiência de atendimento, né? Chega assim com muito medo, muito receio. Ai, mas e aí, para quem que eu posso passar? O certificado digital, ele é muito seguro, né? Ele envolve tanto a parte de biometria, né? Facial, quanto a digital da pessoa. Ele tem uma questão de georreferenciamento, todo acesso do certificado, ele é monitorado, né? Tem possibilidade de ser visto o que foi feito com o certificado digital, aonde foi feito. Então, assim, realmente é uma ferramenta muito segura, as pessoas não precisam ter medo. É bacana você falar disso, porque aqui nós sempre trazemos notícias, né? Principalmente de hackers, internet. Então, acredito que esse seja também o medo do pessoal, antes de saber como que funciona, né? O certificado digital. É, hoje, assim, a gente percebe que as pessoas fazem uma certa confusão com o certificado digital. Porque apesar de, principalmente com a pandemia, né? A questão da videoconferência, né? Porque hoje eu tenho clientes, assim, no Brasil inteiro e fora do Brasil. Atendo pessoas que estão morando fora do Brasil. E elas não precisam mais vir aqui ou ficar procurando uma cidade mais próxima de onde elas estejam para fazer o atendimento. Hoje, se elas, né, têm o contato de um agente de registro aqui no Brasil que trabalha com a videoconferência, elas podem estar fazendo de forma fácil, desde que elas tenham a CNH. Que essa é a ferramenta principal de agilidade para a videoconferência. Que bacana. E o que que tá em evidência, né? O que que é mais procurado, pra que que é mais procurado o certificado digital hoje? Olha, a maior parte das pessoas que eu atendo, eles procuram para a abertura de empresa. A abertura de empresa. Porque ele é o primeiro instrumento que você usa para fazer a constituição. E é, no caso, o certificado de pessoa física. Né? Esse é o principal foco. Depois, paralelo a isso, tem aquelas pessoas, né, que utilizam o certificado, por exemplo, também para acessar um sistema digital. Por exemplo, quando eu falo no sistema digital de controle mesmo, é aquele básico mesmo que a gente utiliza para controlar o estoque, né, para cadastrar um cliente, para gerar nota fiscal. Esses certificados hoje, a maioria, ele já está obrigado a ter a homologação, né? E o acesso ser feito por certificado digital. Então, assim, ele tem N finalidades. Na verdade, existe dois tipos de certificado apenas, que é o de pessoa física e o de pessoa jurídica. Mas existe muitos modelos de certificados digitais dentro do pessoa física e jurídica. O A1 é o mais usual. Ele serve para a maioria das coisas. Tipo, hoje, acho que 95% das minhas vendas são feitas no modelo A1. A1 é apenas um modelo, tá? Que bacana. E o pessoal faz um pouco de confusão com isso. Mas os certificados é o ECPF e o ECNPJ. Tá certo. Então, nossa, olha, aprendizado, viu? Eu acredito que muita gente que está assistindo também se interessou. Simone, quanto tempo você já está nesse mercado? Fazem cinco anos. Cinco anos. Sempre atendendo aqui em Três Lagoas. Sim, sempre atendendo aqui em Três Lagoas. Aqui é meu posto de atendimento, né? Hoje eu trabalho para a Solute. Eu iniciei pela Certinsign, que é uma certificadora bastante popular aqui no Brasil, é uma das maiores. Aí eu trabalhei com a FENACOM também, mas por fim eu recebi uma boa proposta da Solute e eu sou parceira deles hoje. Que bacana. E fala para a gente, então, o pessoal que está assistindo, onde te encontra, seu endereço, WhatsApp, rede social? Então, eu fico na Antônio Trajano, o número é 1960, fico próximo à rodoviária. Mas a minha principal forma de atendimento é pelo WhatsApp, né? O pessoal me chama, tira as dúvidas comigo. Sempre que alguém precisar fazer, pode estar me chamando pelo contato 679-8209-8362. Esse é o meu telefone, é um WhatsApp. Eu respondo o tempo inteiro, gente me chamando, mas pode ficar à vontade. Eu gosto muito do que eu faço, então isso para mim é um prazer. E aí a gente esclarece as dúvidas, né? E faz o atendimento conforme for necessário. Porque tem algumas coisas que, por incrível que pareça, ainda são sem o certificado, mas as pessoas não sabem. É, não tem esse conhecimento. Mas quando chama, a gente explica qual vai ser a melhor forma delas estarem sendo atendidas. E faz o certificado se for necessário. Que legal, muito obrigada, quero te agradecer, né? Por ter vindo aqui na Casa Sua, te esclarecido algumas dúvidas. Quero que saiba que as portas estarão sempre abertas para quando você quiser voltar. Eu que agradeço, foi um prazer. Bom, a gente vai ali rapidinho tomar uma água e já, já Israel Espíndola está de volta. Bom, a gente vai lá.